Música 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 Que beleza? Para você European Brasil? A paternidade de aqui pra keluar? São policiais que te apelam os exploring pela Avenida Ouvida São policiais que eles te matam Eu fiz a colleça de serem explorados Os policias estão lá de novo E não escond omdatu tudo Elas estão ficando voltados Então não estão aqui A polícia está sendo ele, ok? A gente manda a fonte para o governo, preste atenção para não utilizar vocês. A fonte é o povo que está aqui. A fonte é o povo que está aqui. Agora, o ministro, o ministro para ir, o ministro para ir, o povo vai fazer isso. Fonte atenção para não utilizar o policial. Fonte atenção para não fazer isso. A fonte é para não fazer isso. É para não fazer isso. Ok? A fonte é o ministro de Naftão A fonte é a fonte. Fonte é a fonte. Fonte atenção para não fazer isso. Mestre que a fonte é que são os que vão vir. A fonte é o presidente, Não tem nada que fazer de ir. Agora, a fonte é a fonte. O que é o que é 정世 minds? Nós comemos na cabeça E já podemos levar o� Israel Novamente lcerabia Minha buda Então diga Nós gostamos Nós gostamos da discovering Então away from a problemas Com isso Nós gostamos das pessoas Dai Islam Os antides Resurda a実a A minha exposição Pôtre os dos a anti-pep. Jone Jodeia, na verdade, nós mesmo que manifestamos que a prevenção de Edwane, nós, Ariel, Majorie Michel, André Michel, metemos a mão para todo ele, para arrumar nós. E bem, você é uma razão? Nós não temos que fazer isso. Nós André Michel, Majorie Michel, com Ariel, nós moramos moralmente. Se ele não tem, se ele não tem a saúde, nós moramos. Se ele não tem a drogada, nós moramos. Se ele não tem a educação, nós moramos. Se ele não tem a saúde, nós moramos. E bem, você é uma razão. André Michel, Majorie Michel, você tem que fazer isso, já moramos. E bem, você é uma razão. Nós mesmos militares que estão desalizados, nós mesmos que estão desalizados, nós mesmos que estão desalizados, nós moramos. Nós estamos com o Estado anti-pep. Jone Jodeia, Ariel, vocês são equipe de paz. Ariel, vocês contribuem na mão jovem. Ariel, você vai perder a morte na prisão. Você vai prever, Jone Jodeia, você vai ter uma militação nacional. E bem, você é uma razão. Nós mesmos que estão desalizados, nós mesmos que estão desalizados, nós mesmos que estão desalizados, eu marни, você vai participar. Não é bom, isso aja em casa, eu não participar, eu não participar no Massa, eu não venya, eu não participar, eu não participar, tudo isso themaifiques. Labour A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL